Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, jornal e site ingleses falando a respeito de Luciano Rodrigues. Além disso, vamos trazer também informações sobre o Marlon do Cruzeiro. Para completar, tem Dante falando mais uma vez sobre o Bahia, coletiva de meia do CRB projetando um confronto contra o Tricolor de Aço, também jogador do Bahia que fez cirurgia. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Barabaí. Vem com a gente. Fala, nação Tricolor. Uma boa tarde para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaí e hoje mais um Plantão do Bara. Mas antes disso, duas coisas rapidamente. A primeira delas, se tem jogo, tem jornada esportiva aqui. Teremos a partir das 19 horas em parceria com o canal do PUC e também depois do jogo, já sabe. Põe o jogo aqui, eu e o Paulo Canário e a gente conta com a presença de cada um de vocês. Eu tenho comentário para vocês, para aproveitar, claro, o cupom Barabaí na Centauro para aumentar o desconto em produtos vendidos e entregues pela Centauro. E está aí, sapatênis da Adida, gente. Uma oportunidade bem interessante com o desconto do site, somando com o desconto do cupom. Vai de 349,99 para 224,99. Três parcelas de 75, você garante. Então clica aqui no link, fica inserido pelo comentário também na descrição do vídeo e garanta logo essa oferta, porque ela é por tempo limitado. Mas vamos aqui para o assunto de hoje e a gente começa trazendo aqui informações a respeito de lateral do Bahia. Está aqui, gente. O Bahia oficializou hoje. O esquadrão informa que o lateral esquerdo, o Rian, sofreu uma lesão ligamentada no tornozelo direito no último jogo em que esteve em campo contra o América de Natal. A Teta passou por um procedimento cirúrgico e recebeu alta médica hospitalar nesta quarta-feira. Está aí, gente. Que bom, né? Deu tudo certo, que ele se recupere plenamente agora. Se já havia necessidade, mais ainda, o Bahia precisa ir ao mercado em busca de lateral esquerdo. É preciso que até 7 de março a gente traga um outro jogador, claro, qualquer um, evidentemente. Um reforço para além de Águia Borduch também trazer mais uma opção. Afinal de contas, a segunda janela já vai ter dois meses da Série A, então não dá para correr certos riscos. Outra informação que eu trago agora é sobre palavras dele, gente. O jogador Jorginho, meia que pertence ao CRB no momento, vai disputar o Bahia. E resolveu projetar esse confronto contra o nosso esquadrão de aço hoje a partir das 21h30. Por sinal, repito, jornada esportiva hoje a partir das 19h e depois pós-jogo. E a gente conta com vocês. Vamos ver aqui, gente. Foi o que o Jorginho falou a respeito do Bahia. Jorginho, boa tarde. Expectativa agora virou a chave. Agora é Copa do Nordeste. Quando se fala em Copa do Nordeste, diz aí vem um grande, que é o Bahia. Mas o CRB também já venceu um grande, que é o Fortaleza. Tua expectativa com relação a esse jogo. Inclusive um jogo importante para as pretensões de classificação. Casa cheia, o torcedor comparecendo. Está tudo conspirando para a vitória do CRB nessa Copa do Nordeste contra o Bahia. Boa tarde, Jorginho. Boa tarde. É uma competição muito boa de jogar. Ano passado eu joguei pelo Sport, cheguei na final. Infelizmente, a gente perdeu o Ceará na final. Mas agora estou em um grande clube também, que é o CRB. A gente já bateu um grande clube também, que foi o Fortaleza, nessa competição. Agora a gente enfrenta o Bahia, onde investiu muito nesse ano. A gente sabe que é uma grande equipe, mas no nosso domínio a gente vai procurar a todo momento a conquistar a vitória. Vai ser um jogo muito difícil, mas trabalhando bem essa semana. Espero que a gente possa vir a surpreender. E já estou aqui para convidar o torcedor que nos empurre amanhã. Vai ser muito importante que ele possa vir a ser o 12º jogador dentro de campo para a gente fazer um bom jogo, se Deus quiser conquistar uma grande vitória. Jorginho, boa tarde. São duas equipes que chegam muito bem nesse momento da competição. O CRB, por exemplo, com essa invencibilidade. Líder do Campeonato Alagoano, líder também da Copa do Nordeste. Queria que você me falasse até que ponto esse momento, essa invencibilidade, pode ser um aspecto positivo e também negativo para um jogo como esse dentro do Bahia. Boa tarde. O professor Daniel vem sempre falando. Acho que acostumar a ganhar, acostumar a vencer. A gente sabe que dentro da competição a gente é uma equipe a ser abatida. E todo mundo quer ganhar da gente. Pelo início que a gente tem, de três jogos, duas vitórias e um empate. Espero que seja um jogo muito bom, onde as duas equipes procuram o gol a todo momento. O Bahia é uma grande equipe, também vai vir para cima jogando aqui no nosso domínio, mas a gente tem que ter a frieza, a tranquilidade para a gente não ser surpreendido, para a gente conquistar mais uma vitória que vai ser muito importante para a nossa classificação. Tá aí, gente. Projeção de Jorginho. Bom meio, inclusive. O Bahia tem que ter cuidado, tem que ter atenção. E já tá claro aí, eles têm consciência do investimento do Bahia, da força do Bahia. Mas não é bom a gente se iludir, não. Vai ser um jogo difícil. O CRB tem um sistema defensivo muito sólido. Tô tomando poucos gols. Venceram lá o Fortaleza com ele mesmo, o Dante, que traz alguns detalhes a respeito do momento do zagueiro. Ele tá aqui, gente. Em alta, aos 40 anos, Dante ainda sente o 7x1. Dói falar dessa AM. Dez anos após a derrota, o zagueiro reclama por ser lembrado apenas pelo trauma. Acho injusto. O capitão da melhor defesa da França, no Nice, revela sonho de jogar no Bahia. Isso não é novidade, mas eu tô trazendo, gente. Porque ele aqui traz essa perspectiva repercutindo o momento dele por lá. Aqui é passagem na seleção brasileira. Não precisa falar sobre isso, não. Aqui são situações em torno daquele 7x1 que realmente marcou. E tá aqui, né? O trauma fica, mas Dante destaca que os atletas envolvidos arregaçaram as mangas e continuaram trabalhando após a derrota. O jogador considera que a vida segue e conseguiu dar a volta por cima. Sendo o jogador mais experiente do futebol francês, mas ainda com ambições. Antes de colocar em prática o plano de ser treinador, tenho um sonho para realizar. Meu plano é de seguir jogando. Tive a conversa breve com o Nice de mostrar o interesse de renovar o contrato por mais um ano. Estamos neste processo. A única coisa que me faria sair daqui um dia seria realizar o sonho de jogar pelo Bahia, que é meu time de coração. O Esquadrão de Aço tá aqui, inclusive, que ele falou. E o detalhe é o seguinte, gente. Um bom momento, tá? Por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês. Em seu 22º ano de carreira profissional, o Dante atua em sua 8ª temporada consecutiva pelo Nice e recentemente entrou no grupo dos 10 atletas com mais partidas na história do clube. O defensor afirma já se sentir em casa na equipe que ocupa a 4ª posição da Liga 1. Estamos jogando bem. É um momento muito bom para mim. Com 40 anos, consegui estar aqui numa liga tão difícil, forte e potente. Temos que focar em cada jogo e em cada fim de semana. Temos que ser realistas. É muito difícil competir com o PSG, com os jogadores que eles têm, o elenco que eles têm, diz o zagueiro. E aqui ele continua trazendo alguns exemplos. E o mais interessante é sobre essa passagem que ele teve no Baile de Munique com ninguém menos do que Pep Guardiola, onde ele evoluiu muito. Ele fala sobre isso, fala sobre a passagem lá no Baile de Munique e depois completa aqui em relação a outros trechos. Ele fala aqui sobre esse alto nível com 40 anos. Ele fala, não tem nada específico. Acho que tem que ter bastante concentração e atenção. Uma vez que eles estão na frente, acabou. Vocês não vão pegar. Ainda mais com 40 anos. Isso é um fato, devido à qualidade física deles. Mas tem outro lado. A experiência, a visualização do jogo, a antecipação das jogadas. Isso que conta, porque fisicamente não tem como competir com eles. Eles falam sobre as questões aqui. O projeto de seguir aproveitou também, falou sobre o sonho de jogar no Bahia. E tá aí, gente. Por que eu tô trazendo essa reportagem? Porque algumas pessoas questionaram. Ah, tá velho, tá sem condições. Gente, eu sou da tese e falei sobre isso. Tem idade? Tem. Mas se viesse com custo baixo, sem muito impacto financeiro, ele muito querendo vir. É um jogador que, se vocês verem lances recentes de Dante, chama atenção. Se cuida bastante. O próprio Preto Casagrande e Cássio Cardoso falaram sobre isso na linha alta. É um jogador que poderia agregar muito, porque tem qualidade técnica. Poderia vir no meio dessa temporada agora e poderia ser uma boa alternativa. Inclusive experiência, um cara bom de grupo, um cara que se cuida. Enfim, né? Tá aí uma oportunidade de mercado pro Bahia. Outra informação a respeito do jogador é pra gente fechar esse assunto. E tá aqui, gente. Marlon praticamente tá aqui e deixa claro que o lateral esquerdo Marlon disse em entrevista que sua renovação de contrato ainda não aconteceu por haver ainda ajustes a serem feitos um documento de renovação. Mas que está feliz na Raposa e que não existe nenhum grande empecilho para a renovação. Tá aí, gente. Palavras dele, inclusive, vamos trazer aqui pra vocês verem. Tanto do Cruzeiro quanto do Marlon. Claro que tem alguns fatores que a gente tem que colocar no fio da balança, tem que ser avaliado também. Mas como eu já disse inúmeras vezes, eu tô muito feliz no Cruzeiro. Eu não imaginava me adaptar tão fácil assim e gostar tanto do lugar como aconteceu. A gente tem um começo de ano muito importante. Então, o meu empresário tá tratando dessa situação. Não tem nenhum grande empecilho assim pra que seja resolvida essa renovação. A gente já vem conversando há alguns dias. O Cruzeiro já tá com a nossa situação em mãos aí pra conversar com o empresário pra determinar essa renovação. Eu tenho contrato também até o final do ano. Como eu já disse, sempre costumei cumprir os meus contratos. Mas o que eu gosto de ressaltar aqui sempre pro nosso torcedor é que o Marlon tá muito feliz em BH, se encontrou no Cruzeiro. Como você mesmo disse, eu abri mão de muita coisa no futebol turco pra vir pro Cruzeiro. Mas também eu não tô fazendo um favor pro Cruzeiro porque eu me beneficiei muito disso, né? Essa minha vida pro Cruzeiro, mesmo sendo um jogador num momento que... Fui muito criticado quando eu vim, por não ser tão conhecido ou por não ter sido um protagonista no Fluminense. Eu sabia que não era um tiro no escuro porque eu sabia do meu potencial e sabia do potencial do projeto do Cruzeiro, que é um projeto muito bom. E foi uma combinação que deu certo e até o momento estamos sendo muito felizes nesse casamento, né? Então, espero que possa continuar. A gente tem um bom relacionamento com a diretoria do clube. Espero que logo, logo a gente defina essa situação. Tá aí, gente. Então, eu já vinha falando sobre isso em alguns vídeos. Vinha trazendo o assunto só pra atualizar vocês e eu já tinha falado desde o começo. É muito provável que viesse, mas tá aí, né? Só detalhes finais pra ir renovação. O Marlon deve ser jogador do Cruzeiro, deve permanecer por lá. É natural essa movimentação do atleta, a não ser que alguém convencesse. Mas tem contato com o Cruzeiro até o fim do ano, deve renovar. O Cruzeiro não ia perder um ativo como esse. O Bahia vai ter que buscar aí, realmente, no lateral esquerdo. Tem Rian agora lesionado. Tem a Bordouche, que só chega provavelmente no meio do ano. Então, o Bahia tem que ficar atento ao mercado e trazer alguém até 7 de março também para a lateral esquerda. Por falar em trazer alguém, a gente tá acompanhando, monitorando de perto essa situação envolvendo o atacante Luciano Rodrigues. Destaque, melhor jogador do momento do campeonato Uruguai. Tá aqui, gente. O site inglês é percutindo. Tá aqui com a tradução. O site inglês do jornalista Mirmi, lá do Reino Unido, trouxe a seguinte informação. Fontes. Chelsea e Manchester City demonstram interesse no atacante uruguaio. Tá aí, gente. Primeira vez que vem de lá a informação confirmando o interesse do Grupo City, na verdade, em Luciano Rodrigues. Chelsea e Manchester City estão prestando muita atenção à estrela uruguaia. Luciano Rodrigues, do Liverpool de Montevideo, entende a HITC. O jovem de 20 anos joga atualmente no Liverpool FC no seu país e acaba de começar a nova época, a temporada, né, com eles. Embora se esperasse que eles saíssem. E aqui o detalhe, gente. Olha que interessante. Fontes disseram à HITC Futebol que o City Futebol Group, as pessoas por trás do Manchester City e a Blue Crew, o grupo proprietário do Chelsea, demonstraram interesse. Porém, acredita-se que ambos veem Luciano Rodrigues iniciando seu futuro longe da Inglaterra, caso o contratem. Tá aí, gente. De repente, o Bahia. O campeão holandês, Feynard, tentou e farou na tentativa de contratá-lo, enquanto que o Charlotte FC da MLS, comandado pelo ex-tec do Aston Villa, Anderson Smith, manteve negociações, mas, mais uma vez, nenhum acordo foi fechado. Luciano Rodrigues chamou a atenção de muitos olheiros da Premier League. Durante a Copa do Mundo Sub-23 do ano passado, quando marcou o gol da vitória da final, na vitória do Uruguai, sob a Itália. A HITC também entende que o Nottingham Forest e o Wolves também têm grande interesse no seu progresso, juntamente com o clube da Europa e o Sevilla. É um dos que gostam dele. Versátil. Acho que ele é uma sessão. É alguém que pode atuar nos flancos, bem como jogar no meio, o que fez pelo Liverpool FC e pelo seu país. Em 38 jogos no Nacional, soma 11 gols e 6 assistências, ainda marcar o gol da vitória do Uruguai na Copa do Mundo Sub-23. O Manchester City já mergulhou no mercado sul-americano antes e contratou jovens joias que agora estão prosperando. Julian Alvarez, vencedor do Trouble, é um exemplo disso. Enquanto o Chelsea está investindo pesadamente em jovens estrelas, na esperança de que possa construir uma máquina vencedora de troféu nos próximos anos. Está aí, gente, informação interessante, vinda diretamente da Inglaterra desta vez e confirmando o interesse do City Futebol Grupo no Atleta e, inclusive, deixando claro aqui que, caso contratem, o futuro dele inicialmente deve ser longe do futebol inglês, longe da Inglaterra. Não é novidade, o Bahia buscou o atleta antes dessa janela se avançar, tentou ali mais 15 milhões e acabou afugitando o Bahia. Só que depois do River Plate e do Fairness não darem certo, a situação mudou, janelas já estão se fechando e está aí, de repente, a perspectiva de o Grupo City. E foi justamente o que o Indeville falou para a gente no nosso Baracast. Grupo City negociar diretamente com ele, projetá-lo no Bahia durante o período e depois pensar em novos passos. Está aí, gente, desta feita, a informação vinda diretamente da Inglaterra, a gente torce para que dê certo, seria realmente uma grande contratação para o Bahia e a reforçar a gente e, para completar, ser um ativo interessante para o Bahia e para o Grupo City, que assim seja, quem sabe, né? Quem sabe é difícil, mas a gente torce para que isso aconteça, seria realmente um grande reforço. Se você gostou, deixar seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar a 60 mil, espero vocês na jornada esportiva e também mais tarde aqui no Pajogo e, claro, também aproveita aí a promoção da Centauro. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.